A Vera Fischer exibe boa forma aos 69 anos! Bom, gente, todo mundo que conhece e lembra, é claro, da Vera Fischer, né? Ela tá agora no ar, na novela Laços de Família, que tá sendo re-re-re-exibida pela Globo. Mas, enfim, ela há pouco tempo postou no seu Instagram uma foto, né, vestindo um cropped, exibindo a barriguinha, e olha que com 69 anos, tá com tudo em cima! E depois de 43 anos, sendo contratada pela Globo, né, porque todo mundo sabe que antigamente, né, esses medalhões da Globo tinham um contrato fixo, né, e eram exclusivos da TV. Mas com a pandemia, com o passar dos tempos, ela foi uma dessas pessoas que foi dispensada da TV Globo, né, por conta da pandemia e dessas coisas todas, e ficou assim, sem contrato nenhum. Ela só vai ser chamada quando tiver uma obra, ou seja, vai ser contrato por obra, né, A TV vai fazer uma novela, ah, vamos chamar ela, então, né, ela vai, ela está no status de todos os outros atores agora. Mas durante a pandemia, a Vera Fischer, né, nas redes sociais, começou a dar várias dicas a respeito de filmes e séries da Netflix, tanto que ela foi apelidada de Vera Flix, olha que engraçado, né? Aí, dizem, né, estão correndo boatos por aí, que a Vera Fischer agora está, assim, né, contratada já para um projeto totalmente secreto da Netflix, que a gente vai ficar de olho para saber qual que vai ser. Eu acho que vai ser uma coisa super legal, porque afinal de contas a Vera Fischer é um grande patrimônio histórico, né, patrimônio artístico no histórico, é um grande patrimônio artístico aqui do Brasil. E é claro que na fotinho que ela postou, né, bonitona, aos 69 anos de idade, ela escreveu assim, só quero saúde para poder viver e trabalhar. Certa ela! A gente ama a Vera Fischer, eu amo a Vera Fischer, todos amam a Vera Fischer. E você, o que você acha? Deixa o seu comentário aqui que eu quero saber, tá legal? E ó, não esquece que todas as noites, para você que curte o Big Brother, né, é para você assistir com a nossa querida colunista Paulinha, que faz lives, para você assistir junto com ela, fazer comentários, tá legal? Porque assistir junto com alguém é bem melhor do que assistir sozinho, tá certo? Agora eu deixo você com o nosso quadradinho, bolinha e mais um vídeo para você seguir assistindo o nosso conteúdo aqui no Popzone. Um grande abraço, nos vemos no próximo Drops. Ah, e não esquece que a gente está com o Pop... Como é que é, Bruna? O nome do programa que eu estou esquecendo? O Espaço Pop Especial do Big Brother, onde a gente fala o que está acontecendo na casa, tá legal? Eu estou maluco. Tchau, até o próximo! Tchau, 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 tchau.